Posso começar a avaliação em um dia, continuar no próximo utilizando o mesmo amostradão? E aí, o que você acha disso? Acompanhe esse vídeo aqui até o final. Na sua formação, alguém falou de amostragem, como fazer uma amostragem de uma maneira assertiva, correta, para que você tenha um embasamento, uma segurança na hora da conclusão dos seus trabalhos? Pois é, provavelmente não. Eu já conversei com milhares de profissionais nesse mercado e a grande maioria me fala que nunca viu isso. Mas vamos lá, vamos entender primeiro o que é essa amostragem. Quando a gente sai para fazer uma medição, uma amostragem de um agente químico para a higiene ocupacional, a gente está utilizando um dispositivo como esse, ou fazendo uma coleta em um tubo como esse, etc. A gente quer medir a exposição de um grupo homogêneo de trabalhadores, de um grupo de trabalhadores, para concluir se aqueles trabalhadores estão trabalhando em uma alta probabilidade ou não desenvolver uma doença ocupacional. Então, a gente tem que entender uma coisa. Faz sentido fazer amostragem em um dia e continuar no próximo? Como assim? Para e pensa. Primeira coisa, você tem que entender qual o limite de exposição ocupacional que a gente está falando. Hã? Limite de exposição ocupacional? Isso vai influir? Lógico, porque eu já venho falando, 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 limite arreio, limite arreio, limite arreio, limite arreio. O limite que manda em tudo. Então, para a gente falar de um dia para o outro, a gente teria que estar falando aí de amostragens do tipo TWA, média ponderada no tempo. Então, nem falaria de Stereo e Teto. Se você não sabe o que é isso, vou colocar um card aqui em cima com alguns vídeos que eu explico esse assunto, para você ter uma maior noção. Mas, se você realmente quer aprofundar mais nesse assunto, para ter segurança em avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e transformar a sua carreira na higiene ocupacional, ganha pelo menos 50% a mais do que você ganha hoje. A melhor maneira é você entrar no método H-Alfácio Agentes Químicos, que é meu treinamento que eu vou te ajudar nesse caminho. Na descrição desse vídeo aqui tem um link para você conhecer esse treinamento, acessa aí, dá uma olhada, vê se faz sentido para você. Mas, então, voltando ao tema, a gente tem que falar, sim, de limites do tipo média ponderada no tempo. E quando eu falo de média ponderada no tempo, eu estou falando de jornada de trabalho. Jornada de trabalho, é isso mesmo. Então, eu tenho que começar a minha amostragem no início da jornada de trabalho. Não exatamente na hora que o cara dá a digitar ou bate o ponto, não. Mas, assim, pelo menos no início, no período inicial da jornada de trabalho e fazer uma amostragem durante um período significativo. Boa parte dessa jornada de trabalho, uma boa parte mesmo, em torno de 70%, 80%. Essa é a recomendação da AIA, que está na NHO, que está nas nossas NHOs da Fundacentro e por aí vai. E aí você faz essa amostragem durante a jornada desse trabalhador. E eu quero entender a exposição do trabalhador nessa jornada. É nessa jornada. Então, não faz sentido algum eu começar uma amostragem agora, parar e voltar em outra jornada para continuar aquela amostragem. Não, você tem que entender de uma vez por todas que as exposições variam ao longo do tempo, que as condições ambientais variam, que o ritmo de produção varia. Então, é por isso que eu te falo, para amostrar um limite do tipo média ponderado no tempo, você tem que fazer uma amostragem de boa parte da jornada. Só se você conhecer muito esse processo, só se você tiver uma certeza, uma segurança muito grande que esse processo não varia, as condições ambientais são super controladas, o ritmo produtivo também, você pode, às vezes, amostrar um período menor. Mas se você não tem essa segurança, amostre um grande período, pelo menos 70%, entre 70% e 80% da jornada de trabalho. E agora, amostrar no dia seguinte algo que você começou agora, isso não tem premissa nenhuma, isso não faz nenhum sentido técnico. E eu te perguntaria, por que você faria isso? Me diz aqui embaixo, por que alguém faria esse tipo de amostragem? Não faz sentido. Então, a gente tem que começar e terminar dentro da mesma jornada de trabalho. Se você ficou até aqui, é porque você deve estar gostando desse vídeo. Então, se você está gostando, deixa seu like aqui e se inscreva nesse canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrever-se. Clica nele e ativa o sininho. E também, se você puder compartilhar esse conteúdo em um grupo de WhatsApp, que você participa para ajudar mais pessoas, eu vou ficar muito grato em troca desses minutos aqui que eu estou te dando esse conteúdo. Então, o que a gente pode concluir de uma forma resumida sobre aquela perguntinha? Posso começar uma amostragem em dia e continuar no outro dia utilizando o mesmo amostrador? Claro que não, de forma alguma. A primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? O tipo de limite de exposição ocupacional envolvido nesse tipo de amostragem, que tem que ser um limite do tipo TWA média ponderada no tempo. STEL é a amostragem de 15 minutos e TETER é a amostragem instantânea. Então, não faz sentido eu levar para o dia seguinte. E o TWA também não faz sentido algum, porque eu tenho que fazer uma amostragem dentro de uma jornada de trabalho. Se eu comecei uma amostragem em um dia e aí, se eu for para outro dia, é outra jornada. As condições ambientais podem mudar, o ritmo de produção pode mudar, as coisas são completamente diferentes. Então, não faz sentido algum você fazer isso. Então, não cometa esse equívoco. Eu espero que, a partir de agora, você comece a vislumbrar e ter mais segurança na hora de avaliar os riscos químicos para a higiene ocupacional e que comece a sua trajetória para transformar a sua carreira. Se você gostou realmente desse vídeo, deixa seu like aqui e se inscreva nesse canal. E eu te aguardo em um próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde. E aí Obrigado.